Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui na Kaoa Cherry, aqui da cidade de Karuaru, no Agreste, Pernambuco. Vim conhecer e mostrar para vocês detalhes da nova linha de híbridos da Kaoa Cherry aqui no Brasil. Fazer um vídeo bem rápido e detalhado do novo Kaoa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. O novo lançamento da Kaoa Cherry dos eletrificados. Ela lançou uma nova gama de carros híbridos e nesse vídeo fazer um breve detalhes dessa versão do Tiggo 7 Pro Hybrid. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrever no canal e ativa as notificações e vamos para o vídeo. Bem pessoal, esse aqui é o Kaoa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid, uma versão com motor 1.5 turbo, já conhecido da marca, só que agora ele é eletrificado. Ele ganhou um sistema híbrido leve de 48 volts para ajudar na maior economia de combustível para quem quer um carro mais econômico. Vou fazer agora um breve vídeo mostrando primeiro os detalhes, depois eu falo um pouco como funciona o sistema híbrido dele. Começar mostrando aqui a sua frente, é praticamente igualzinho a versão a combustão, os faróis de LED com a seta dinâmica, a grade aqui com esse efeito 3D e esse aqui cromado na frente, mais abaixo fica o farol de neblina, com detalhes aqui em black e também o DRL aqui. Essa frente dele é bem bonita, parruda, dá um visual bastante bonito ao carro. Essa versão mais abaixo que tem um friso prata, tem tais cromados aqui, tem aqui uma câmera frontal para o sistema de câmeras 360 graus, vindo um pouco para a lateral. A versão híbrida ganhou rodas diferentes da versão a combustão, são rodas aro 18, mesma medida da versão a combustão, pneu 225-60, aro 18, na finalidade aqui mais escurecida nesse cinza, bem interessante. A versão na combustão tem a roda diamantada. subindo aqui, aqui na lateral ganhou o emblema Hybrid, alusivo ao sistema híbrido leve do modelo. Tem rebatimento do retrovisor, quando você chega perto com a sua chave, ele já destraga o carro e rebate o retrovisor. Um pouquinho aqui, da lateral dele. O Tiggo 7 é um sub-médio bem grande, tem bom espaço. Aqui tem esse pequeno friso aqui na cor prata, dá um detalhe um pouco mais de sofisticação. Vários detalhes cromados aqui, na base dos vidros. Contorna todo o carro até a traseira. Essa versão contena Shark e rack de teto aqui, da cor prata. Também tem teto solar panorâmico. Aqui na traseira, já vem com freio a disco e a suspensão traseira é independente nas quatro rodas. Garantindo assim, maior conforto. Aqui na traseira, destaque para as lanternas de LED. São integradas. O LED acende tudo, depois eu mostro para vocês. Nome Kawa Cherry e ganhou essa folhinha aqui verde, alusivo à versão híbrida. Quando você vê um Cherry com essa folhinha aqui, é porque é o modelo híbrido. Kawa Cherry Tiggo 7 Pro. Mais abaixo tem o farol de neblina com o olho de gato. Detalhes aqui em prata. Tem sensor traseiro e câmera traseira. Dupla saída de escapamento falsas. Não são verdadeiras, são falsas. Cromadas. Aqui também. Estão pintando ali. Pessoal, um detalhe legal aqui do Tiggo 7 Pro. É que ele vem com porta-malas com abertura elétrica. Tem a abertura aqui na chave. Quando destrava, ele sobe eletricamente. Tem o botãozinho aqui para descer também. Esse aqui é o porta-malas dele. É um porta-malas bem amplo e espaçoso. São 475 litros. Garante aí um bom espaço. Maior do que os concorrentes com Compass e Corolla Cross. Tem essa persiana aqui. Iluminação halógena. Tampão aqui. Aqui tem esse tampão com a alcinha. E aqui fica o estepe dele. Que é um estepe temporário limitado a 80 km por hora. Tem bom espaço e é bem acabado aqui dentro. Para fechar, tem essa alça ou aperta o botão aqui. E aí ele fecha automaticamente. Mostra um pouco da parte interna agora. Aí a parte interna do Carolla Sherry. Tiggo 7 Pro. Os bancos são em couro preto. Perfurado aqui no centro. O banco é bipartido. O acabamento dessa versão é muito bom. O acabamento da porta é todo em couro aqui. Macio. Aqui também é macio. Aqui já é plástico, mas de boa qualidade. Vou entrar um pouco aqui. O Tiggo 7 Pro tem um ótimo espaço interno traseiro. O banco está bem recuado aqui para trás. E mesmo assim sobra quase um palmo aqui. Garante assim um ótimo espaço interno. Tem revisteiro aqui. Saídas de ar traseira. Uma tomada USB. Porta objetos. O túnel central é praticamente plano. Dá para sentar aqui tranquilamente. Cabe três adultos com conforto, viu? Mais revisteiro. Essa vez eu tenho teto solar panorâmico. Alças de teto com cabideiro. Iluminação interna de LED. É tudo em LED. Iluminação interna. Vem também aqui com apoio-abraço central. Revestido em couro com dois porta-copos. Tem os três após de cabeça. Cinto para todos também. Alguém completo em segurança. Um detalhe legal. Eu tenho aqui um aviso de abertura. De ponto cego da abertura da porta. Se vier algum carro ou moto. E você for abrir a porta. Emite aqui um aviso. Para maior segurança dos passageiros traseiros. E aqui para frente agora. A chave é presencial. Essa versão vem com bancos elétricos. Com ajustes elétricos. Até ajuste de lombar também elétrico. Entrar aqui. Então pessoal. Essa aqui é a parte interna do carro. Antigo 7 Pro Hybrid. Volante. Com a base achatada. Piloto automático. Comandos aqui de telefonia e mídia. Ele já vem de série com seis airbags. Dois frontais. Dois laterais. E de cortina. São seis ao todo. O volante. A direção elétrica. Tem ajuste de altura. E profundidade. Bem completinho. Vem também com farol. Com acendimento automático. E na linha. Na versão Hybrid. Ganhou também sensor de chuva. Que não tem na versão a combustão. Ficou mais completo. Assim como ganhou também retrovisor fotocromático. Que não tem na versão. A combustão normal. Outra coisa que acrescentou na versão híbrida. Foi o sistema Start Stop. Tem aqui o botão para desligar. Ou ligar ele. O sistema Start Stop. Funcionando em parados de semáforos. Para maior economia de combustível. Aqui a abertura. Do porta-malas elétrico. E aqui ajuste. Dos faróis. Retrovisor. É elétrico. Com rebatimento. Tem os quatro vidros elétricos. O acabamento dessa porta. É muito bom. É todo em couro aqui. Muito bom acabamento. Aqui também. Aqui é um. Cinza escovado. E aqui também. É Soft Touch. Material macio. Em toda a base da porta dianteira. Acabamento das portas. Detalhe aqui. Em prata. O acabamento aqui. É todo em Soft Touch também. É todo macio. Aqui todo macio. Tem iluminação aqui de LED. Depois eu mostro. Mais prata escovado. E aqui também é macio. É todo couro. O acabamento é um ponto forte. Dos Kaoha Charos aqui no país. Bem. Vamos mostrar aqui. A chave. É presencial. Aperta aqui o botão de Start. E liga o painel digital. Já vai iniciar. Já vai iniciar. Esse aqui é o painel de instrumento digital do Kaoha Charo. Tigo 7 Pro Hybrid. Consumo médio e instantâneo. Tem medo de operação dos pneus. Aqui é um aviso. Aqui é um aviso. Um desenho do carro. Consumo. E medição dos pneus. Há algumas informações aqui de temas. Idioma. Falhas. Condução. Relógio. Temas. É um painel digital muito completo. Continuando aqui. Tem essa central multimídia. Nessa posição aqui. Widescreen. Flutuante. Ela tem 10.2 polegadas. É bem rápida e completa. Contagem de rádio. Telefonia. Aplicativos. Ele vem com Android Auto. E Apple CarPlay. Mas só via cabo. Poderia ter o sistema. Wireless. Mas infelizmente não tem. Mesmo assim a multimídia é bastante completa. Tem algumas configurações de tela. Bluetooth. Som. Temas. É bem completinho. Tem a multimídia bastante rápida. Você conecta o carro para o Android Auto. Bem rápido. Via cabo. Aqui os meus comandos. Do ar condicionado. Mostra aqui o ar condicionado. Ele é automático. Função auto. É todo aqui em touchscreen. E é de duas zonas. Duas zonas de climatização. Aqui desliga ele. Velocidade aqui da ventilação. Aqui fica o passageiro do lado. E aqui do motorista. Bem completo aqui. Tem esses detalhes aqui. Dos sistemas. De atalhos rápidos. Desligar a multimídia. E ligar a multimídia. Aqui é de volume. Pisca. Aqui vai para a home. Aqui é para ter conexão com o celular. Celular. E aqui é configurações. Vindo aqui para o console central. Ele vem com carregador por indução. Um carregador wireless. Freio de mão eletrônico. Com auto-road. Isso aqui é bem interessante. Aqui fica o sistema da transmissão automática. A partir dessa versão híbrida. Ele sai o DCT. O dupla embreagem. E ganha esse câmbio automático do tipo CVT. Que simula nove velocidades. Aqui fica o parque. E configurações. Vindo para cá. Aqui tem os drive modes. Nesse botãozinho aqui. Muda aqui a coloração do painel. Fica vermelha no modo Sport. Ou azul no modo Eco. Tem esses dois modos. Modo Sport ou modo Eco. Aqui fica o sistema de câmeras 360 graus. E aqui fica o sistema de auxílio à descida. Você aperta aqui. Aparece na multimídia. As câmeras 360 graus. Isso aqui é bem interessante. Câmera traseira. Aqui a visão de cima. Visão 2D. Tem a visão 3D também. Você pode ver a frente do carro. Lateral. Traseira. As câmeras fazem essa animação 3D. Para facilitar as manobras. Aí você vê que tem um carro aqui do lado. Dá para ver aqui. Detalhes aqui da loja. É bem interessante isso aqui. Ajuda bastante. Na hora de manobrar. Esse sistema de câmeras 360 é muito bom. Aqui a visão ampla. Visão frontal. E visão atrás ampla. Tem esses 5 modos. Vou mostrar aqui um pouco mais dos equipamentos. O detalhe legal é que aqui tem esse apoio a braço bem amplo. Revestido em couro. Ele sobe. E tem um porta-objetos aqui dentro. Tem esses dois porta-copos aqui com um porta-objetos. De divisória você pode colocar em qualquer posição. Ele também é refrigerado aqui dentro. Dá para refrigerar bebidas. Você pode colocar aqui dentro porque tem uma saída aqui do ar. Bem interessante. Com sódio central refrigerado. Aqui o geralzinho do painel. Tem um ótimo acabamento. Todo refletido em couro soft touch. E plástico macio. É um ótimo acabamento. Aqui fica o porta-luvas. Nesse botãozinho. Ele desce suavemente. Tem um bom espaço interno. Não é iluminado se eu não estou enganado. Não tem iluminação. Pelo menos não estou vendo. Geralzinho aqui da lateral. Alças de teto. Aqui fica a iluminação. Que é de LED com espelhinho. Aqui também tem o espelhinho. Iluminação toda de LED. Retrovisor fotocromático. Que é da versão híbrida. Iluminação aqui central. De LED. E tem aqui os comandos da persiana e do teto solar. Aqui é da persiana. Ela abre até o final. Ou se apertar aqui. É do... Volta todinha. Abra um pouquinho o teto. E aqui abre o teto. Aí o teto solar panorâmico. Esse teto solar é muito grande. E com um toque. Ele fecha. É muito bom esse teto solar. E aqui fecha a persiana também. Teto solar panorâmico. Muito bonito e amplo. Um detalhe legal. É que ele vem com sensor de ponto cego. Ali no retrovisor. Esse console central é bastante alto. Elevado. E aqui abaixo. Tem alguns porta objetos. Um bom espaço aqui embaixo. Tem também duas USBs. Uma para carga. E outras para conectar o CarPlay ou Android Auto. E aqui uma tomada 12 volts. Um carrinho bem completo. Bem pessoal. Vou mostrar aqui um pouco da iluminação. Iluminação interna aqui. Tem a luz de LED aqui. Azul. Precorre todo o painel. Vai até o painel da porta ali do lado. Está meio claro aqui. Não dá para ver direito. Mas a noite é bem bonito isso aqui. Vou mostrar aqui a iluminação dos faróis. Para vocês. A iluminação aqui. É toda de LED. Faróis neblina também de LED. E o DRL aqui. Uns faróis bem bonitos à noite. Fica um visual muito bom. E aqui na traseira. A lanterna toda. Em LED. Acende. Acende todinha. Percorre todo o porta-malas. E aqui. A luz neblina traseira. Mostro agora o conjunto mecânico para vocês. A abertura fica aqui. Legal que vem com molas. A gás para segurar o capô. Isso aqui é bem útil. Manta acústica. E isso aqui é o conjunto mecânico. Conjunto mecânico dessa versão híbrida. Junta um motor 1.5 turbo flex. De até 150 cavalos. E 21.4 kg de torque. Com um pequeno gerador elétrico. No lugar do alternador. Aqui no alternador fica substituído por um pequeno gerador. Elétrico que ajuda. O carro. A se movimentar. Nas paradas de semáforo. Quando vai sair. Para se economizar combustível. Bem pessoal. Esse sistema aqui. Elétrico. Vai substituir o alternador. Ajuda a movimentar o carro só. Em pequenas. Saídas de semáforo. Para economizar combustível. Esse sistema tem 10 cavalos. E 4 kg de torque. Assim o conjunto completo. Rende até 160 cavalos. E 25,5 kg de torque. Garantindo assim. Boa potência e economia. Esse aqui é o sistema híbrido. 48 volts. Do Kawa Sherry Tigo 7 Pro. Aqui. Mantar cuxa com molas a gás. E assim fecha. Vou mostrar aqui um pouco dos dados de consumo. Segundo o Inmetro. Esse aqui. É o consumo dele. Segundo o Inmetro. Categoria ganhou média A. Mas no geral C. Segundo. Os dados do Inmetro. Na cidade do Netanol ele faz 8.1. E na estrada 8.5. Já na gasolina. Faz 11.1. E na estrada 11.2. É um bom consumo. Já que é um SUV. Bem grande. Espaçoso. E com bastante tecnologia. Bem. Esse aqui é o preço. Aqui na Kawa Sherry. Caruaru. 202.990 reais. São praticamente 10 mil reais. Sobre a versão 1.6 da combustão. Que parte de 192.990 reais. E aí. O que vocês preferem? Pagar 10 mil pela versão híbrida. Ou continuar com o motor 1.6 turbo. De até 187 cavalos. E 28 quilos de torque. Ou preferem a versão 1.5 híbrida. Que tem o conjunto elétrico de 48 volts. Para garantir um pouco mais de economia. Deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Na minha visão. Não vale muito a pena. Você vai pagar 10 mil reais. Por um motor mais fraco. E com a economia de combustível. Pouca coisa melhor que a versão 1.6. Eu preferiria pagar menos. E ficar com a versão 1.6 turbo. Mas a escolha fica do consumidor. E aí. O que vocês fariam? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Então pessoal. Esse aqui é o Kaoa Sherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ele conta com um sistema híbrido 48 volts. O conjunto completo rende até 160 cavalos. E 25,5 quilos de torque. Ele não ganhou uma economia tão grande. Em relação a versão 1.6 turbo. A economia de combustível foi pequena. Mas para quem quer entrar nesse mundo dos híbridos. É uma boa opção. E aí pessoal. O que vocês acharam do Kaoa Sherry Tiggo 7 Pro? Teriam ele? Ou preferem a versão a combustão. Que é 10 mil reais mais barata? Comenta aí nos comentários. E deixe a sua opinião. No mais é isso. Se você é novo por aqui. Se inscreva-se no canal. Ative as notificações. Compartilhe o vídeo. E até a próxima. Valeu!